Eu não prometo nada pra vocês, como os outros colegas, eu não prometo nem que vocês vão ganhar milhares e milhares de reais em pouco tempo mas eu prometo pra vocês que vocês vão ser os melhores profissionais e se vocês forem os melhores profissionais, clientes vão bater a sua porta E aí galera, 2020 já começou e começou com tudo, não é? Espero que esse ano seja um ano muito bom, cheio de luz que vocês possam fazer muitas fotografias interessantes que vocês possam aplicar várias teorias que a gente vai passar pra vocês Vou tentar mostrar da melhor forma possível e além de tudo, nós vamos ter vários workshops pelo Brasil afora Já estamos quase pronto o nosso planejamento para as viagens, as cidades e em breve vou estar divulgando pra você O workshop desse ano vai ser bem diferente O workshop desse ano, a gente vai trabalhar com uma luz e um retrato Isso mesmo, uma luz e um retrato Você já deve ter visto a postagem que eu já fiz inicial O workshop chama WS, uma luz e um retrato O que nós vamos explorar nesse workshop? Nós vamos explorar nesse workshop como é que a gente faz pra ter um retrato Um retrato bonito, uma fotografia ou um portrait Porque muita gente gosta de falar em português, outros em inglês, tanto faz Então, um retrato usando apenas um flash Um rebatedor ou fabricar um rebatedor de isopor O que nós vamos estar usando de luz? Nós vamos estar usando um speed light Ou seja, um flash portátil Rádio flash As lentes, nós vamos usar lente 50mm Ou uma 85mm Ou uma 35mm Sendo que as opções de distância focal maior são sempre as melhores A 70-200, excelente pra trabalhar 24-70, perfeita também Se você tem grana pra ter uma lente vintage Que são aquelas 135mm, 100mm, 1.8, 1.4 Você vai estar com a melhor ferramenta possível O que eu quero fazer com esse workshop? Eu quero trazer pra vocês o conceito de retrato Isso mesmo, o conceito de retrato Que é aquela fotografia que as pessoas usam pra colocar em um porta-retrato Na sua estante, no seu escritório, na sua mesa de trabalho É isso que eu quero trazer pra vocês Essa fotografia, ela está sendo um pouco esquecida Devido aos celulares Não é? O pessoal tira foto, põe no celular, deixa no computador Hoje até assim, até computador está difícil da pessoa ter Porque acontece muitas vezes De eu enviar fotografia pro cliente e falar pra eles Pessoal, baixa o link no computador e salva as fotos Muitos deles me retornam falando assim Mauro, nós não temos computador, nós não temos notebook Como é que eu faço? Aí eu transformo as fotos pra eles Mando pelo WhatsApp, eles salvam E mando também pra eles um pendrive Que o pendrive, eles vão ter esses arquivos em alta resolução Guardados Quase eles queiram fazer depois alguma impressão Algum álbum, alguma revista, alguma coisa assim Mas o que eu quero é realmente isso Trazer novamente para as casas Trazer novamente para as pessoas O retrato mesmo Você ter um porta-retrato Você dar personalidade ao seu ambiente de trabalho Dar personalidade à sua casa Quando você entra na casa de uma pessoa É muito importante Você chegar e ver fotografias da família Essas fotografias é que contam Quem é o dono da casa De quem é a casa Quem mora ali Isso é muito importante No Brasil caiu muito em desuso A fotografia em porta-retrato Ou o retrato Ou um pôster na parede A gente fala pôster Não é aqueles painéis gigantes não São aquelas fotos normais Tipo 30x40 50x60 No máximo Então você pode mostrar para as pessoas Que isso é importante elas terem em casa Mas para isso Nós vamos entender algumas técnicas Para fotografar esse retrato Algumas técnicas de iluminação Direção Composição Esse ano vou estar falando bastante sobre composição Vamos sair um pouco desse universo Da regra dos terços Dividir o quadrinho em nove partes Pontos importantes Eu vou sair disso Eu vou mostrar uma composição Diferente para vocês Uma composição dinâmica Algo que vai trazer mais vida Para a sua fotografia Além disso O que nós precisamos transmitir Nas nossas fotografias É importante que a pessoa sinta Como se ela estivesse naquele lugar Ou seja Como se ela estivesse sentindo o cheiro de alguma coisa Como se ela estivesse sentindo a textura Entendeu? Quando você faz uma fotografia Por exemplo De uma manhã ensolarada Você sente no seu corpo Aquele calor do sol Aquele cheiro da manhã Quando chove Aquele cheiro de terra molhada É isso que eu quero que vocês entendam E possam transmitir Nos retratos de vocês Trazer isso para a fotografia Trazer isso para o seu cliente Nós precisamos trazer experiências Para cada um dos nossos clientes A fotografia não é simplesmente Aquele arquivo digital Ou uma foto impressa em papel Mas é uma experiência para o seu cliente Então esse ano nós vamos estar falando Muito sobre isso Sobre experiência Ok? Então eu quero que vocês Acompanhem A partir desse vídeo Estarei passando para vocês As dicas Mostrando como fazer esses retratos Já tenho Várias meninas agendadas A gente vai começar a fotografar agora A partir de segunda-feira E vou começar a apresentar para vocês Qual é essa história da fotografia Para esse tipo de fotografia O que a gente vai estar usando muito? Vai estar usando Um fundo infinito Como esse aqui atrás Ele é feito com tecido de malha Só isso, mais nada Você compra nas lojas de tecido Sai aí Eu comprei dois fundos De um metro e meio por dois e vinte Saiu com quarenta reais Um rebatedor Se você não tiver o rebatedor Você pode usar placas de isopor Que eu vou mostrar para vocês Isso aí também Tá certo? Uma câmera Qualquer câmera Vou estar fazendo foto para vocês Com a lente 24-70 Com a lente 70-200 Com a lente 50mm E vou colocar na minha câmera também Uma lente 18-55 do kit Para vocês entenderem Que não é a lente Não é a câmera Que vai fazer a sua melhor fotografia Mas é o seu jeito de fotografar Sei que às vezes Vai gerar uma certa polêmica Poxa Mauro Todo mundo fala para a gente Comprar uma lente clarinha Uma lente Que seja de cristal Uma lente que seja isso Seja aquilo Olha Lógico Se você tem grana para isso Eu sempre falo nos meus vídeos Compre o seu melhor equipamento Você pode investir Invista Agora se você não tem Hoje você tem uma Canon T2i T3i T4i Ou uma Sony 6500 6000 Uma Nikon Ou uma Fuji Qualquer câmera que você tiver Com qualquer lente É possível fazer a fotografia Agora Eu venho falar para vocês Como eu falei no comecinho do vídeo As câmeras que tem distância focal Maior Vão ser melhor para esse tipo de fotografia E isso que eu vou estar passando para vocês Na fotografia Ela serve para fotografia de criança Fotografia de book Fotografia de família Ok? Principalmente família Porque nós vamos estar falando muito sobre isso Sobre foto infantil Foto e família E foto de book Tanto masculino quanto feminino E hoje também usa-se muito Pelo menos aqui na minha região Eu tenho feito muito Fotografia profissional O que é a fotografia profissional? É aquela foto Que a pessoa precisa para o perfil dela Para o LinkedIn Para o Instagram Para o Facebook Mesmo para a sua página na internet Então nós vamos estar falando muito sobre isso Sobre o retrato E é falando sobre o retrato Essa fotografia Que mostra as principais características da pessoa E para que ela seja conhecida pelos seus clientes Tá certo? Em todos os nossos ensaios Nós vamos estar usando flash Tá? Vocês já me conhecem Já veem pelo meu canal Tudo certinho Que eu sou o cara que usa flash em tudo Por quê? Porque o flash ele confere nitidez Viva cidade na sua fotografia Além de conferir uma cor muito mais real O assunto que você está fotografando Mostrar para vocês também Que nós podemos fazer fotos lindas Com pouca profundidade de campo Usando a abertura 5,6 da sua lente do kit Ok? Isso é importante Você entender como é que funciona a sua câmera Como é que funciona tudo Vamos ter alguns modificadores de luz Que nós vamos usar Tá? Os Raze, Stripe, Sombrinha, Translúcida Vamos falar também sobre sincronismo de flash Sobre tempo de luz de flash O que que acontece com o tempo de luz de flash Tá? E outra coisa Uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar Vai ser o flash meter Quem tem flash meter Olha, vamos tirar da gaveta Popilha e começar a usar Tá certo? Agora quem não tem Vai ter que saber Número guia de flash E além de tudo Nós vamos usar o aplicativo Keylight Pro Que é aquele aplicativo Que serve para calcular a distância do flash Até a pessoa Vocês já notaram Que vocês já fizeram algumas fotos com flash E a foto ainda ficou tremida? Já notaram isso, né? Aí vocês ficam pensando Poxa vida Usei quase 250 de velocidade Que é uma velocidade máxima De sincronismo do meu flash Usei aqui Uma boa carga Usei abertura pequena Usei um ISO baixo E minha foto parece estar tremida Tem um leve shake nela, né? Um leve tremido O que que acontece? Quanto maior a duração da luz Mais movimento ele vai captar E quanto menor a duração da luz Menos movimento ele capta Vamos entender isso? Então se você usar, por exemplo Para fotografar uma pessoa em movimento Com carga máxima Ou seja, um disparo máximo de luz A luz vai ficar muito tempo iluminando E vai pegar o movimento da pessoa Se eu usar um disparo com a carga do flash menor Por exemplo, um 128 Um 64 O disparo dele vai ser rápido E a luz vai pegar E vai congelar o movimento Isso é uma coisa que vocês não sabiam, né? Então, em 2020 Eu vou estar falando muito Sobre esses detalhezinhos pequenos Que fazem a diferença na sua fotografia Então continue acompanhando o canal A partir da semana que vem Segunda-feira Estamos começando a fazer os ensaios E vou começar a passar algumas dicas E vou começar a passar algumas dicas para vocês E estarei divulgando os nossos workshops Lembre-se sempre Nem tudo que é gratuito aqui no YouTube É suficiente É muito importante você participar de um workshop Ok? Faça esse investimento em vocês Eu não prometo nada para vocês Como os outros colegas Eu não prometo nem Vocês vão ganhar milhares e milhares de reais Em pouco tempo Mas eu prometo para vocês Que vocês vão ser os melhores profissionais E se vocês forem os melhores profissionais Clientes vão bater a sua porta Valeu? Até lá!